Música Bom amigo, vocês podem verificar, esse é o receptor wireless do sistema dessas caixas da LG O que eu fiz? Eu comprei essas caixas para que eu possa embutir no gesso, ser uma aqui e outra mais ou menos aqui Tem regulagem de ângulo e funcionou perfeitamente com o receptor da LG, olha só Música É isso aí gente, agora eu vou tirar os moldes, utilizar o molde para fazer os recortes, fazer as medidas corretas E já posto aqui para vocês, abraço Música